Certo Celeste Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moço Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moço Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia violir uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moço Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia violir uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Eu ia violir uma eterna canção E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz e jovem eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ir eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal O pranto no meu rosto é feito temporal Eu era tão feliz e jovem eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo pergunta por ti O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ir eu não sabia Se não tivesse ir eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ir eu era tão feliz Se não tivesse ir eu era tão feliz Diga louco que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Dentro do seu coração Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você não me esqueceu O que fez você mudar seu pensamento O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não me esqueceu Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Dentro do seu coração Entre ser só seu amigo E não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar Esse amor que tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca E não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Eu vou responder só Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho Choro E sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias E a minha cabeça Já está tão vazia Desde a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho Sonho Choro E sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Siga a sua estrela Perder Acho que sei perder Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Serei um bom perdo Serei um bom perdedor E meu mundo Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra A seu favor Eu não guardarei Rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Serei um bom perdo Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela E eu não vou impedir Serei um bom perdedor E eu não vou impedir Sem motivo vou vivendo por aí, por viver, meus valores tão confusos, reprimidos, por você. E troco passos sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir, e viver já nada mais significa, até já me esqueci. Volto para casa onde eu procuro, me esconder, de pessoas que acreditam meus problemas, resolver. Mas eu insisto em cultivar sua presença, mesmo sem você saber, vida espera a cada dia a sua volta, é só você querer. As lembranças, que chegam sempre em noites tão vazias, mexem tanto com minha cabeça, quando o sono vem, o dia já nasceu. A distância, me tira pouco a pouco a esperança, de ter você comigo novamente, e reviver aquele nosso grande amor. Tantos planos, sonhos feitos em pedaços, por você. E na solidão, me agarro a qualquer coisa, ainda resta desse amor, pra sentir sua presença novamente, seja como for. As lembranças, que chegam sempre em noites tão vazias, me mexem tanto com minha cabeça, que quando o sono vem, o dia já nasceu. A distância, me tira pouco a pouco a esperança, de ter você comigo novamente, e reviver aquele nosso grande amor. A distância, me tira pouco a pouco a esperança, de ter você comigo novamente, e reviver aquele nosso grande amor. As lembranças, a distância. As lembranças, a distância. Leão Magalhães. Ela tem no olhar a magia, uma paixão. E na voz, melodia tão linda, uma canção. Ela tem o andar de uma miss, na passarela. Ela é tão velha, toda vez que a menina aparece, chama atenção. O seu corpo perfeito, balança qualquer coração. O seu jeito de ser sensual, e tão feminina. Me deixa orgulhoso, me deixa orgulhoso, eu digo vaidoso, ela é minha menina. Minha menina, minha menina. Você me acende, me envolve, me prende, você me fascina. Minha menina, minha menina. Seu amor me domina, e apenas ideias a gente combina. Ela tem no olhar a magia, uma paixão. E na voz, melodia tão linda, uma canção. Ela tem no olhar a magia, uma canção. Ela tem o andar de uma miss, na passarela. Ela é tão velha, ela é tão velha. Toda vez que a menina aparece, chama atenção. O seu corpo perfeito, balança qualquer coração. O seu jeito de ser sensual, e tão feminina. Me deixa orgulhoso, eu digo vaidoso, ela é minha menina. Minha menina, minha menina. Você me acende, me envolve, me prende, você me fascina. Minha menina, minha menina. Seu amor me domina, e apenas ideias a gente combina. O amor me domina, e apenas ideias a gente combina. O amor me domina, e apenas ideias a gente combina. Queria ver seus olhos Só mais um momento Depois de tanto tempo o amor Me trouxe aqui Voltei trazendo sonhos Você pro pensamento Na boca aqueles beijos Que eu nunca esqueci Tive medo da saudade E me escondi da solidão Tantas vezes me entreguei Na verdade eu só tentei Tirar você do coração Mas cada dia eu te quero mais E essa falta que você me faz Tá doendo dentro do meu peito Mas cada dia eu te quero mais Nunca é tarde pra voltar Para trás Eu te amo E não tem jeito Ah, oh, 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 oh Tive medo da saudade E me escondi da solidão Tantas vezes me entreguei Tantas vezes me entreguei Mas cada dia eu te quero mais Mas cada dia eu te quero mais Nunca é tarde pra voltar Eu te amo Eu te amo Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto Por um minuto Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E já não me quer mais Me diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade E a vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Oh, deixa Oh, deixa Eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca Nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade E a vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Vai me ligar Vai me ligar Na hora que a saudade E a vontade apertar A busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Oh, deixa Oh, deixa Oh, deixa Oh, deixa Uh, deixa Tentando achar a saída Quero esquecer Tentando achar a saída Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que acertar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque eu te amo, porque eu te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque eu te amo, porque eu te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas eu me engano, me desespero Porque eu te amo, porque eu te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas eu me engano, me desespero Porque eu te amo, porque eu te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Tô no celular Tô no celular, falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diga a ela, locutor, só quero mais um beijo Léo Magalhães, em ritmo de arrocha Tô no celular, falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diga a ela, locutor, só quero mais um beijo Ai locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Um beijo Um beijo Só quero mais um beijo Eu amei um alguém Que me amou pra valer Um amor diferente Que a gente não vê Como em cena de um filme Foi quase real Um amor desse jeito Eu nunca vi igual Ela foi meu começo Meu meio e meu fim Entregou sua vida Inteira pra mim Transformou meus desejos Em realidade De repente se foi Me deixando saudade Eu só amei essa mulher Na minha vida E agora me encontro Em um beco sem saída Meu Deus do céu Me diz agora O que é que eu faço Sem essa mulher comigo Minha vida é um Troca-acho Ela foi meu começo Meu meio e meu fim Entregou sua vida Inteira pra mim Transformou meus desejos Em realidade De repente se foi Me deixando saudade Eu só amei essa mulher Eu só amei essa mulher Eu só amei essa mulher Na minha vida E agora me encontro Em um beco sem saída Meu Deus do céu Meu Deus do céu Me diz agora O que é que eu faço Sem essa mulher comigo Minha vida é um fracasso Sem essa mulher comigo Só eu sei o que é que eu faço Estouбо de ter Seis Sou o primeiro homem na lua Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem na rua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar Antes de ir trabalhar O que será? Será Quem viver? Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Só que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo Juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mais terá o que receber É inútil nada contra a corrente Afinal, quem decide É o coração O que será? Quem viver? Quem viver? O que será? Quem viver? Quem viver? É uma noite que não se acaba Onde toda estrela é você Vinte e quatro horas por dia Num céu que já não cabe em mim Juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil nadar contra a corrente Afinal, quem decide É o coração O que será? O que será? O que será? Será? Quem viver? Quem viver? O que será? O que será? Quem viver? O que será? 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 No meio da conversa De um caso terminando Um fala, outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põem na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça O amante sobre gato Põe aquela roupa Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Cuidando da beleza Cantar a luz de perna Se amor de sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que está vazio Do amor que está vazio Quem olha não tem jeito De dúvida agora Da força da paixão Dois corações Dois corações E uma história E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que está vazio Do amor que está vazio Quem olha não tem jeito De dúvida agora Da força da paixão Que vem Dois corações Dois corações Dois corações E uma história Da força da paixão Que vem Dois corações E uma história 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 Dois corações E uma história E uma história Dois corações Dois corações E uma história Dois corações E uma história Dois corações E uma história Diz pra mim, o que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim, qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito poder te falar Te amo 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 Diz pra mim O que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito poder te falar Oh, 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 oh Vou caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra desvendar e conhecer você eu pago qualquer preço Eu já andei por tantos becos dessa vida, eu já sofri demais Eu sou assim inconsequente, um louco, um cara que não volta atrás Eu tô assim, já não ando em mim Bem no meio de um conflito, onde as vezes perco e grito, não sei o que é melhor Eu tô assim, já não ando em mim Bem no meio da tormenta, entre o meu e a pimenta e eu não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim Te amar assim Eu tô assim, já não ando em mim Eu tô assim, já não ando em mim Bem no meio da tormenta, bem no meio da tormenta, entre o meu e a pimenta, não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim Te amar assim, te amar assim 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 Aí 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 A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando, clara por hora Os integrantes da vida noturna se foram doer E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fechá-las as portas, sozinho de novo tive que sair Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher? A planta, a noite da boate azul Isso aqui agora Faz a outra aí agora, vai marrote Vamos lá, vamos cantar Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo? Vou sem olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Eu me deixei levar Que ilusão Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul Que ilusão Que ilusão Que ilusão Que ilusão Que ilusão Que ilusão Maravilha! É você! Mas só porque tá lindo assim agora! Ô, 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 ô! Onde vai? Onde vai? As mulheres, o pai do livro do Brasil! Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei lembrar! Que ilusão Vai te amar Bora com a gente! Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez com mim E? Quem vai chorar? Vai chorar o que é mulherada! A vida que tinha pelo tempo de ver Vai ver! Vai! 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 Vai sentir Vou sentir A dor da diferença nesse alguém Que só te engana Vai aprender Pra viver e dar valor no amor De quem te ama Quem tá apaixonado, não gritou! Depois que você foi embora A solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir Não consegui, eu já não tenho mais Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar na minha vida? Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Nessa tristeza em meu olhar Nessa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você voltar na minha vida? Vida vazia Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia Vida vazia Noite sem lua No abandono Eu não aguento Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia 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 O uísque, o cigarro e o garçom enche o saco, diz que vai fechar o bar Eu pago cem reais no que ainda resta da garrafa, ele não quer vender pra não me ver chorar Eu já bebi demais, mas eu não vou voltar pra casa, hoje vou dormir na rua Se eu me tornar um vagabundo por aí, a culpa é sua Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços E eu que nem vivia, nem saía, só me dedicava a ela Eu vivia só pra ela Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua, isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz, a culpa é sua Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços E eu que nem vivia, nem saía, só me dedicava a ela Eu vivia só pra ela Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz A culpa é sua E eu que nem vivia, nem saía, só me dedicava a ela Eu vivia só pra ela Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Se o corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Vem te entender Eu sei que a vida não tem graça sem você Me lembro quando nós nos conhecemos Havia um desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Tá matando aos poucos Tá matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você Não deixe tudo se acabar assim Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por que você Por que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Mulher gostosa é assim mesmo Mas a gente gemer sem sentir dor Leviana Gasta, estoura o cartão de crédito E a gente paga sorrindo Leviana Delícia Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Ser que o meu amor está cada vez maior Ser que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência Que a tua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei De madrugada De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem dançoro Tama amassada Sem você Sem você Sem você Sem essa de Canta pra lua Eu sou mais um Contém de lua Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei E a tua vida A tua vida é aquele livro Que eu não pude ler Peguei o jogo do amor Eu paguei pra ver Paguei pra ver Fim da história Acabei Ficando sem você Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem dançoro Tama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de lua Estou morrendo Estou morrendo A culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem dançoro Tama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de lua Estou morrendo A culpa é sua É sua O amassada É sua Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Tentei no banco da praça Tentando te esquecer Adopeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me abordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Música Meu sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, eu não sou delinquente, sou cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Eu dormi na praça Eu dormi na praça Quero acabar com essa dúvida Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento Quando eu te vejo? Fico leve feito folha ao vento Um arrepio na pele e um fogo por dentro É um desejo que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas dentro do meu olhar Eu sei que assim não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Que era o começo de um amor sem fim Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim É um desejo que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim É tudo e você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim Oh my God I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo 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 Música 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 Música